Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Silva, falo de Niterói e Rio de Janeiro para o mundo. Sejam todos bem-vindos. Bom, o nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas, por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou via gravação de vídeo. Muitas pessoas conseguindo seus objetivos, muitas pessoas participando das tiragens e é muito legal isso, né pessoal? Chega de sofrer, faça logo a sua consulta para saber como você pode acertar os seus caminhos aí, tá bom? Agora eu quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente conseguindo seus objetivos. Então faça parte da família Enigma do Oriente. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, está conhecendo ou já conhece, já deu uma filha. Ficadinha, adapte a sua situação, tá bom? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Salve Pombogira Cigana, opção número um aqui. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva. Mentaliza, mentaliza a sua vida, traz a energia dessa pessoa para casa. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Deixe seu feedback aí, fala para mim. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você aqui. Do número um, a opção da Pombogira Cigana. Salve Pombogira Cigana. Vamos lá, pessoal. Bom, para você que escolheu aqui a opção número um, como está o coração dessa pessoa, desculpa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Essa pessoa aqui quando pensa em você é uma pessoa que ainda pensa com amor, ainda pensa com um sentimento verdadeiro sim por você. É uma pessoa que a sua energia ainda está muito presente na vida dela, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai usar a sabedoria para poder realmente agir com total consciência, com total responsabilidade. Essa pessoa aqui te admira muito, gosta de você, só que no momento parece que vocês não estão juntos, tá? Por que eu falo isso? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está sentindo muitas coisas nas costas dela, não está bem, está triste, está passando por certas dificuldades que estão fazendo essa pessoa rever a vida dela. Essa pessoa aqui, ela sente vontade de largar tudo, seja onde ela estiver. Hoje ela vibra uma energia de largar tudo porque não está feliz. Para muitos de vocês aqui, essa pessoa, vocês não estão mais juntos, essa pessoa pode ter te largado, terminado, e foi tentar a sorte com outra pessoa. Sendo que aonde ela está não está nada bem, por isso ela sente a vontade de largar tudo, ou qualquer outra situação para poder regressar para os seus caminhos. porque as coisas lá não estão bem, o caminho dela está cheio de espinhos, e ela entende que tem que seguir em frente. Longe de você, essa pessoa não fica bem, tá? Por isso ela necessita voltar para a próxima de você. Para muitos de vocês, a mente dessa pessoa aqui, ela quer retornar, ela quer regressar para a sua vida para ter sucesso, para ter uma estabilidade, tá? E essa pessoa aqui, ela se encontra hoje com muita vontade de superar qualquer obstáculo que possa ter acontecido entre vocês, para trazer uma transformação aonde o sentimento de vocês possam se inflorescer ainda. Vejo ela querendo se dedicar a isso, vejo essa pessoa querendo retomar a relação de vocês, para ter alegrias, para ter um novo reinício, aonde essa pessoa consiga equilibrar a vida dela. Por quê? Sem você, essa pessoa não está bem. Por isso ela quer sim, e acredita que ambos podem reviver o envolvimento que vocês tinham. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está com o coração apertado, como eu falei, não vive uma boa situação com esse distanciamento, e vai fazer qualquer coisa para poder regressar ao seu caminho. Vejo ela tomando atitude, sem pensar muito. Vai agir com o impulso, porque essa pessoa ainda, ainda tem amor por você, e essa pessoa quer sim voltar para os seus caminhos. vai usar a sabedoria para fazer isso, para tentar te conquistar, vai demonstrar os sentimentos dela por você, que ainda são sólidos e são muito fortes, e vai sim deixar a conexão de vocês falarem mais alto. Por que conexão? Porque vocês estão muito ligados um ao outro ainda, e eu vejo essa pessoa voltando para a próxima de você, com mais gentileza, uma pessoa mais agradável, uma pessoa diferente da pessoa que saiu. Ou seja, voltando para perto de você, com o rabinho entre as pernas. Ela já pensa em fazer isso, vejo que vai ser uma situação que não vai demorar para ser feita. A carta cavaleiros de espada aqui, quer dizer para a gente que, essa pessoa vai se comunicar com você, essa pessoa vai te falar algum tipo de notícia, que ela não está bem, ela vai te procurar para te falar isso, pode ter certeza, tá gente? E depois que ela te falar isso, vocês vão ter uma conversa. Aí dessa conversa que você vai decidir o que vai acontecer entre vocês, tá? Mas essa pessoa vem com o desejo de ter envolvimento emocional com você, sim, tá? Essa pessoa, para algumas situações, ela pode estar com alguém, pode estar casada, ou pode estar morando com alguém, adapte a sua situação, mas eu vejo ela realmente escolhendo você, entendeu? Porque aqui sai ela voltando para a família, voltando para quem ela tinha uma relação, fala que ela vai sim trazer uma estabilidade para vocês, ela quer uma chance de novo, novamente, nesse amor aí, e vai te fazer sim esse pedido. E isso aqui, gente, é no curto espaço de tempo, para a maioria das energias aqui, tá? A pessoa entende que pode ter sim uma concretização máxima com você ainda, e hoje ela volta com um ponto de vista diferente de todas as outras situações, a pessoa volta diferente. Por quê? O medo de perder vai fazer ela voltar de uma forma mais concreta para você. Volta melhorada, ou melhorada, porque sabe que não foi fácil, e nem é fácil encontrar uma pessoa com as suas qualidades. Então, a cabeça dessa pessoa hoje nutre um amor por você forte ainda, nutre uma vontade de estar com você, nutre uma energia de arrependimento por alguma coisa que ela tentou fazer e não deu certo, e ela vai lutar para poder corrigir essa situação aí. Para a maioria das energias, a Pombojira Cigana fala isso. Gratidão, Pombojira Cigana. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho da Dona Maria Padilha, ou participe da promoção de Responda as 5 Perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá, pessoal? E lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Pombojira Cigana abençoe você, abençoe seus caminhos, deixe os seus pedidos, que são muito importantes, né, pessoal? Peça com fé, vibre positividade, que você vai ter seu êxito, tá? Eu confio muito na Pombojira Cigana. Quem confia na Pombojira Cigana, coloque nos comentários, tá bom? Viva a Pombojira Cigana, que a Pombojira Cigana abençoe todos que aqui estão. Quero mandar alô pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, México, Suíça, Suécia, Holanda, pessoal também do Chile. É, e todo mundo do meu Brasilzão, Ah, meus amigos, minhas amigas de Portugal também, que estão sempre no canal. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, pessoal. Opção 2, Dona Maria Padilha, gente, eu a amo. Quem ama a Pombojira Dona Maria Padilha, coloque nos comentários. Opção 2, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. A opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão tendo, estão vivendo esse relacionamento sério com essa pessoa. Então, portanto, traz a energia dessa pessoa para cá. Deixe-me pegar as cartas que caíram, que sempre caem. As cartas ficam pulando. vocês estão gostando do canal? Deixe nos comentários aí se vocês estão gostando do canal, pessoal. Vamos fazer essa interação aí porque é importante. Viva Dona Maria Padilha! Vamos ver com a Dona Maria Padilha como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Vamos ver. Salve, Maria Padilha! Quero mandar alô para todos os tarólogos que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas que fazem a corrente do bem. É muito gratificante fazer parte dessa família. Salve, Dona Maria Padilha! Vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver. para você que escolheu a opção número 2 da Dona Maria Padilha, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa aqui ela acredita muito ainda que vai alcançar o objetivo tão sonhado dela. É uma pessoa que hoje ela está esperando o momento de ter a colheita com você. Essa pessoa tem amor por você, na mente dela ela sabe disso, ela tem essa certeza, essa pessoa gosta de você, é só que é uma pessoa que é um pouco difícil de se lidar porque essa pessoa ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. E com isso essa pessoa acaba se tornando uma pessoa muitas vezes chata. Por quê? Porque se você não quiser brigar com essa pessoa você tem que se permitir fazer o que ela quer que você faça. então cria-se uma pessoa um pouco egoísta um pouco egocêntrica onde ela entende que ela é que dá a última palavra. Por isso que vocês tiveram problemas e daí virou briga e virou outras situações. Porém essa pessoa hoje ela já tem um autocontrole sobre isso e o fato dela resolver mudar a vida dela de te valorizar de uma forma diferente está fazendo essa pessoa abrir um pouco a cabeça e tirar esse erro que ela tinha. Essa pessoa tem muito sentimento por você por isso que ela vai sim resolver qualquer problema que vocês possam ter tido para poder deixar esse amor ser vivenciado de uma forma melhor. Essa pessoa tem muito sentimento por você vejo ela te fazendo um convite demonstrando paixão demonstrando a vontade de estar juntos essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você porque aqui também sai que vocês não estão juntos e fala que vai realizar o desejo dela de ter você. Essa pessoa vem para você querendo um relacionamento sério também tem muito desejo sexual aqui e ela vai aproveitar a oportunidade que tiver para poder ficar com você. Ela está com uma visão criativa querendo realmente demonstrar para você clareza e honestidade parece que vocês tiveram algum tipo de problema nessa área de honestidade e essa pessoa hoje ela quer sim demonstrar para você que ela está vibrando um lado mais honesto ela está querendo mostrar para você como ela se modificou para poder resgatar esse relacionamento de vocês aqui e também vocês estão separados. vejo ela equilibrando a vida dela e com isso tentando equilibrar a sua também para que você possa sim vê-la de uma forma diferente e se permitir que esse envolvimento possa sim acontecer novamente. Essa pessoa ela se encontra um pouco mais racional porque foi preciso ficar assim para que ela pudesse tomar a decisão certa e ética para poder agir com honestidade com você. se a pessoa vem te pedir perdão ou desculpa para você que passou maus momentos com essa pessoa ela reconhece que ela errou com você em determinadas situações e ela está disposta ou disposta a corrigir isso. Por quê? Muito parecido com o número 2 porque aonde foi que ela andou ou que ela estava ou que ela está as coisas desandaram o caminho está cheio de espinhos as coisas não deram certo e essa pessoa quer se libertar para muitos essa pessoa se encontra com alguém uma pessoa que ela quer se libertar quer se separar para poder viver a vida dela com você novamente a pessoa não está bem ela se encontra com uma energia de libertação e querendo ter uma nova oportunidade com você de viver o agora não te esquece do jeito nenhum se a pessoa não consegue te esquecer você marca muito marcou muito e marca muito a vida dela tem gente aqui que teve até filho com essa pessoa essa pessoa volta e volta modificada para poder viver com você essa pessoa aqui é uma pessoa que ela amadureceu muito esse tempo na hora de você tem gente aqui que não se fala já há bastante tempo outras pessoas têm um ano dois anos porém independente do ano aqui essa pessoa vai voltar porque ela quer sim antes de partir ela quer viver com você ela quer corrigir o erro que ela cometeu para poder vivenciar ainda com você porque ela quer passar o resto da vida dela ao seu lado ainda é uma pessoa que o que ela sente vem crescendo essa pessoa entrou num processo de evolução por isso está com mais consciência e te acha uma pessoa muito especial e vejo ela aqui tentando lutar por você ainda essa pessoa aqui ela agiu errado com você em determinadas situações mas vejo ela querendo sim uma oportunidade de demonstrar para você muitas vezes essa pessoa para do nada e fica pensando em você tá gente muitas vezes ela onde está ela para e fica pensando em você por isso que ela puxa o seu pensamento por isso que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo não conseguem se desligar dessa pessoa porque ela fica assim puxando você mentalmente aí com isso você não anda e nem desanda você fica parada porque a energia dessa pessoa é tão forte que ela consegue prender você essa pessoa aqui te admira muito te admira muito mesmo e por isso que eu vejo essa situação aqui se evoluindo por si só porque essa pessoa vai querer sim ter mais uma oportunidade com você para quem está junto com essa pessoa ainda essa pessoa aqui eu vejo que ela é uma pessoa que muitas vezes ela age sem pensar com você parece que parece que ela é uma pessoa fácil de se manipular entendeu só que agora essa pessoa resolveu viver a vida dela com você e ouvir mais você para poder alcançar o objetivo que vocês têm essa pessoa aqui é uma pessoa que era meio difícil de ouvir opiniões porém ela vai se permitir mais se envolver com você e vai começar a analisar mais a forma que você fala as coisas que você fala porque ela entende se tem uma pessoa que quer o bem dela é você a paixão de vocês que estão juntos vão vão ficar mais forte eu vejo essa pessoa com mais atração em você se dedicando mais a você e demonstrando mais desejo esse momento difícil que vocês estão passando vai passar para quem está juntos as coisas vão se equilibrar essa pessoa vai deixar de vez o passado para trás os problemas para trás e vai seguir a nova direção com você ela vai se libertar de algum tipo de vício que essa pessoa que você tem ela tem algum tipo de vício ela vai se libertar e isso é para quem está junto ela vai se libertar desse vício para viver o agora com você para que vocês possam sim viver ainda o melhor que o melhor para vocês ainda está por vir você é o sonho dessa pessoa e veja essa pessoa recompensando o seu esforço e vocês tendo um entrelaço ainda maior tá bom essa pessoa que você ama que você está morando com ela vocês estão juntos vocês vão entrar numa harmonia ainda maior o melhor para esse relacionamento ainda vem agora você vai ver essa pessoa vai começar a melhorar com você é o que a Dona Maria Padilha manda te dizer você que está achando que seu casamento vai acabar não vai não vai melhorar deixe o seu nome nos comentários para que a Dona Maria Padilha abençoe você abençoe essa pessoa faça os seus pedidos a Dona Maria Padilha eu confio e acredito quantas rosas Dona Maria Padilha merece coloque aí nos comentários e quero lembrar vocês também da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo tá pessoal canal Enigma do Oriente eu me chamo Igor Silva e você quem é? fala pra mim olha lembrando que as respostas são dadas através de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo tá pessoal tem gente que manda mensagem que quer ser atendido de imediato pessoal você vai mandar você vai esperar pra ser atendido como todo mundo espera tá você tem que entender que são muitas pessoas entendeu muitas pessoas o canal graças a Deus é um canal que tá bombando mas a resposta é dada no mesmo dia porque aqui tem seriedade tá bom canal Enigma do Oriente eu me chamo Igor Silva fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa salve o senhor José Pelintra que São José abençoe a todos que estão vendo esse vídeo como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você do número 3 pra você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece essa pessoa e já deu uma ficada pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você será que tá afim de você também mentaliza traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir com o senhor José Pelintra canal Enigma do Oriente o canal da coruja pessoal o canal da coruja mentaliza aí por favor salve seu Zé que o senhor José Pelintra abençoe todos que estão vendo esse vídeo coloque o seu nome na corrente de oração pro seu Zé tá gente pro seu Zé te abençoar pro seu Zé abrir seus caminhos como está a cabeça dessa pessoa que você está gostando está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece agora está querendo dar uma ficadinha com essa pessoa mentaliza mentaliza essa pessoa aí canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva pessoal aqui do número 3 como está a cabeça dessa pessoa em relação a você bom essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer seguir adiante ou seja ela quer continuar dando um passo pra frente gente ela quer deixar o passado dela pra trás e por ela estar pensando nisso ela pensa em romance um romance que traga estabilidade e traga uma concretização de felicidade pra vida dela e quando ela está com você ela sente que essa pessoa pode ser você entendeu ela quer se envolver com você ela vai ouvir a voz da intuição dela ela está pensando muito nisso só que ela está pensando com calma com clareza pra não errar e ela vai deixar essa paixão fluir essa pessoa já tem uma paixão por você e ela vai aproveitar essa oportunidade ela vai deixar florescer vai fazer a escolha pra ficar com você escolha não quer dizer que ela tem alguém pode ser que tem pode ser que não mas a escolha é escolher vivenciar esse relacionamento com você é uma pessoa que vocês tem uma amizade bonita ela gosta do carinho da atenção que você faz você traz pra ela vocês tem uma ligação sim de outras vidas e vejo que ela adora conversar com você ela ou ele e vocês vão ter essa convivência a mais essa pessoa vai se permitir se envolver com você porque essa pessoa está realmente querendo muito ficar com você só não demonstra os sentimentos mas não é ilusão da sua parte não você essa pessoa tem muita química sexual tem muita vontade essa pessoa se pudesse te agarrava mas aqui é inevitável vocês vão ter sim alguma coisa porque tem muito desejo gente aqui essa pessoa te vê como uma pessoa magnífica essa pessoa já se imaginou várias vezes tendo te tocando fazendo amor com você tendo você nos braços e vai aproveitar qualquer oportunidade que ela possa ter para que isso se concretize três de copas fala de celebração fala de amor fala de envolvimento para quem sabe que essa pessoa tem alguém essa pessoa vai se separar para muitos de vocês pode ser um triângulo amoroso também mas esse envolvimento de vocês vai para um outro patamar vocês vão realmente ter um envolvimento maior um relacionamento sério porque já existe sentimento dessa pessoa por você essa pessoa vai se dedicar a você quem não for triângulo abstrai essa mensagem porque é uma tiragem para várias energias quem não foi triângulo essa pessoa acabou de terminar com alguém mas o importante é que essa pessoa está com um entusiasmo muito forte de ter envolvimento com você ainda e realmente essa pessoa te admira muito e quer um relacionamento sério com você a carta do mundo nos remete a que você e essa pessoa vão ter um grande sucesso juntos vão ter momentos felizes e vocês tem realmente como eu acabei de falar aqui uma conexão de vidas passadas essa conexão é tão forte que vocês tem uma cumplicidade total quando estão juntos e vejo aqui vocês seguindo sim a vida adiante ao lado dessa pessoa você se permitindo esse envolvimento ainda maior e essa pessoa te agradecendo por tudo isso que você veio fazer na vida dela sabe por quê? seu Zé fala que você não veio a passeio na vida dessa pessoa essa amizade vai para um outro nível vocês vão sim conviver de uma maneira mais forte essa pessoa está vindo no seu caminho para fazer total diferença então desde já agradeça ao senhor José Pilintra deixe o seu nome nos comentários deixe o nome dessa pessoa para que seu Zé realmente traga uma energia favorável para essa relação para que ela possa seguir sem olho grande sem inveja para que seu Zé concretize essa relação para você porque o que ninguém sabe ninguém estraga tá bom? coloque o seu nome nome da pessoa coloque os seus pedidos para que seu Zé Pilintra abençoe seus caminhos aí e para você participar da nossa corrente de oração lembrando não combinou com a sua realidade você acha que não tem nada a ver? assista o outro montinho do seu tranca rua ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa as respostas da promoção são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia tá bom? você está no canal Enigma do Oriente eu me chamo Igor Silva vamos agora para a opção quatro senhor tranca rua como está a cabeça dessa pessoa em relação a você lembrando que a opção quatro são para pessoas que nunca tiveram nada sério com esse ser humano é uma amizade nova uma amizade antiga alguém que você já ficou e você quer saber como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho de notificação para que toda vez que tenha um vídeo novo você seja notificado ou notificada salve senhor tranca rua que seu tranca rua abençoe a todos destrave o caminho de todos e tire todo o mal todo o olho grande toda a inveja da sua vida como está a cabeça dessa pessoa hoje aqui em relação a você canal Enigma do Oriente ou canal da coruja vamos ver aqui Saravá vamos lá pessoal para você que escolheu a opção número 4 do senhor tranca rua aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você bom essa pessoa só pensa em você tá pensa com muito tesão com muito desejo com muita empolgação com muita convicção essa pessoa aqui ela entende que o momento está favorecendo a conquista amorosa essa pessoa ela quer te conquistar ela quer ter o início de um relacionamento de um namoro de um caso de alguma coisa ela quer ter um início com você essa pessoa vocês são amigos tá essa sua amizade a pessoa não quer só essa amizade ela quer dar um passo a mais ela gosta do seu carinho gosta da atenção que você dá você e essa pessoa conversam bastante e ela quer realmente dar continuidade essa pessoa está solteira ou está se separando de alguém eu vejo ela querendo ter uma estabilidade um equilíbrio com você vocês andam na mesma sintonia vocês combinam bastante Roda da Fortuna a Roda da Fortuna fala pra gente que haverá uma movimentação favorável para você é onde a estabilidade total vai vir entendeu o destino está tomando conta dessa situação e aqui vem sorte para que esse relacionamento se concretize gente aqui você e essa pessoa vão ter um relacionamento haverá uma expansão onde vocês vão conseguir sim ficar juntinhos 3 de Ouros a carta 3 de Ouros fala de sucesso de estabilidade de transformação esse amor vai florescer esse amor de vocês aí vem alegrias no seu caminho essa pessoa pensa bastante nisso essa pessoa pensa em te demonstrar todos esses sentimentos ela vai isso fazer mas vai fazer de uma forma cautelosa para não te assustar essa pessoa entende realmente ela entende que o momento é esse para ela agir ela está acreditando nos seus sentimentos ela acredita também que você também quer estar com ela e com isso a possibilidade é muito forte de vocês terem algo porque essa pessoa quer você e ela entende que está no caminho certo na carta 4 de Paus a carta nos remete a estabilidade os planos que essa pessoa está fazendo e os planos vão ter sim bons resultados porque vem momentos felizes para você essa pessoa sabe que essa amizade vai ter uma recompensa merecida ela quer você e ela vai agir para que isso se concretize então você e essa pessoa vão ter uma harmonia total vocês vão ter um relacionamento e essa pessoa pensa nisso na cabeça dela vibra isso vibra a vontade de estar com você vibra a vontade de ter você nos braços e vibra também a vontade de fazer amor com você carta 4 de Copas essa pessoa quer a mudança para a vida dela e a mudança é você que está vendo esse vídeo aí essa oportunidade ela não vai perder tá bom canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva que tiragem forte essa 4 aqui né gente deixe o seu nome na corrente de oração para que o seu tranca rua abençoe você abençoe seus caminhos traga prosperidade traga amor traga realizações tá bom eu acredito no seu tranca rua e você canal Enigma do Oriente o canal da coruja gratidão a todos vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like Enigma do Oriente e aí